Aquela moça, sempre e quando eu passo aqui Ano a isolar, ninguém dá-lhe companhia Eu admiro do jeito que ela vive mal Parece que ninguém toma conta dela Aquela moça, sempre e quando eu passo aqui Ano a isolar, ninguém dá-lhe companhia Eu admiro do jeito que ela vive mal Parece que ninguém toma conta dela Deu telefone, cruza aquela moça, eu É mó videla e amarado com borracha Eu admiro do jeito que ela vive mal Parece que ninguém toma conta dela O culpado é o namorado dela O culpado é o namorado dela Amarento é o namorado dela Que não satisfaz as necessidades dela Vamos de novo ao coro O culpado é o namorado dela O culpado é o namorado dela Amarento é o namorado dela Que não satisfaz as necessidades dela Desculpa você, já não sou muito bom a tocar a guitarra Mais uma vez, parabéns meu mano Sucesso